Na Escola Municipal Padre Heraldo Cordeiro de Barros, aqui no distrito de... No distrito de... Sanharó. Não, qual distrito? Genipapo. Muito bem, Genipapo, né? Vocês sabiam que aquela igrejinha que tem lá que a gente vai ver agora tem 211 anos de existência? Não. Pronto, a gente vai conhecer essa história agora, a história de Genipapo e a história, logicamente, de Sanharó como um todo, ok? Então tá aí, qual o segundo ano, professora? Quarto ano. Ah, o quarto ano. Escola Padre Heraldo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou passar no meio de vocês aqui, aí vocês vão dizendo o nome de vocês, os dois primeiros. Nome? Oswaldo. Oswaldo. Vitor. Maurício. Vai andando. Edilson. Vai andando. Isaías. Matheus. Érico. Fai. Raíssa. Clarice. Isabela. Sara. Muito bem, todo mundo já disse o nome e agora a gente vai seguindo até o casarão onde a gente vai fazer hoje uma aula-passeio, tá? A gente vai estar saindo da sala de aula, como a gente saiu agora, e vamos ter uma aula-passeio lá no casarão, né? O casarão mais antigo de Sanharó, né? Que a gente vai conhecer hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos lá.